Outro acidente na BR-116 foi registrado no trecho entre as cidades de Teoflotone e Itambacuri. No Nordeste Mineiro, né? Trata-se de uma batida entre uma van da Prefeitura de Nova Módica e uma carreta que transportava animais. Cinco pessoas ficaram feridas. O Fantoni Peço e o Felipe Luíde estiveram no local e vão contar detalhes pra gente. É mais um acidente nesse trecho, né Fantoni? Infelizmente, boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente com pelo menos cinco vítimas de ferimentos. O acidente envolve uma van e uma carreta. A van é da Prefeitura Municipal de Nova Módica. Ela deslocava sentido a Teoflotone, de acordo com o plano de viagem, para possivelmente levar pacientes para tratamento. E no sentido contrário, uma carreta que transportava animais. A van é esta aqui. Prestem bem atenção à destruição na lateral da van em função da colisão com a carreta. Pelo plano de viagem que está aqui dentro, dentro deste veículo, tinham pelo menos seis pessoas. Entre pacientes e também acompanhantes. Há uma informação de que havia um policial dentro dessa van. Em função da destruição na lateral do veículo, as pessoas que estavam principalmente do lado esquerdo ficaram lesionadas. Elas foram levadas para o hospital de Tambacuri para receber os primeiros socorros. A Polícia Rodoviária Federal recebeu informação de que possivelmente o motorista da van tenha batido na lateral da carreta que teve destruição. O motorista da carreta não teve ferimentos, mas ficou bastante assustado com a situação. E agora nós vamos verificar junto à PRF como é que está o estado de saúde das vítimas que foram encaminhadas ao hospital em Itambacuri. Fantone Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantone. Sobre a van da Prefeitura de Nova Módica, citada na reportagem, nossa produção tentou entrar em contato com a administração municipal e até o momento não recebemos o retorno da turma lá. Para você de casa entender, é um protocolo do jornalismo. Como a gente, se fosse um veículo comum, a gente só falaria que foi um acidente. Como é um veículo que envolve, é um veículo que pertence ao poder público, tem uma placa especial, específica, tem identificação. A gente cita, a gente pergunta à Prefeitura ou ao órgão específico que está timbrado lá no veículo exatamente para saber do que se tratava. Se era um veículo de transporte para TFD, tratamento fora do domicílio. Qual que era a diligência que o veículo estava prestando. É uma pergunta protocolar até mesmo para informar aos munícipes da querida cidade de Nova Módica e também toda a nossa audiência. Então, esse protocolo a gente usa de perguntar à Prefeitura o que vocês têm a dizer sobre esse acidente aí. Aí, normalmente, a Prefeitura coloca, olha, o acidente aconteceu no OKM e tal, a van que pertence à Prefeitura, saída aqui com destino à cidade e tal, conchi os pacientes para tratamento fora do domicílio, ou foi levar alunos para a escola e tal. O motorista é habilitado, está em dias com tudo, documento tudo certinho. Já estamos prestando o atendimento às famílias, todos já foram liberados do hospital, está tudo certo. A van já foi mandada para a oficina para ser reformada, já fizeram a licitação, já está vindo outra van nova aí. É isso. É isso. Isso que é uma nota, né? É.